Tá achando que você tem um setup foda, né? Talvez você esteja certo, ou talvez você esteja errado, mas um bom parâmetro de descobrir é olhando o setup alheio. Mas, claro que não é legal ficar julgando o setup alheio. Por isso que a gente tá aqui confritando setups, pra julgar o setup alheio e você não se sentir mal. A gente se sente mal por você. E aqui você vai encontrar os melhores e piores setups do Brasil e do mundo. E aí sou eu que sou obrigado a olhar pra eles. Então, como a gente tem muitos pra ver, vamos dar mais uma olhada. Experimente a imersão sem igual com tela ultrawide e curvatura ergonômica de 1500R. E aproveite a frequência de atualização de 144Hz e 1ms de resposta. Compatível com o FreeSync 2 e G-Sync, o GM34CW traz imagem e cores precisas com a tecnologia de painel Quantum Dot. Com cores primárias mais brilhantes, nítidas e naturais. GM34CW, o poder de curvar a realidade. Confira mais no link na descrição. Então vamos dar uma olhada aqui direto nos setups que vocês mandaram pra mim lá no Twitter com a hashtag SetupLockGamer. Sim, eu só recebo por lá. Se você já mandou, tenha paciência, porque tem uma pancada de setups pra eu dar uma olhada aqui. E a gente vai fazendo um pouquinho por vez. Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro setup que é do Guilherme Matheus. Parece o nome de cantor sertanejo. Se não é, você tá perdendo dinheiro. E 79700K, travado em 5 GHz. Travado ou com clock nos 5 GHz? É bem possível. Water cooler de 120mm com duas fãs. 32GB de RAM, 27... 2700? E que clock besta? Por que deu um 2667? 2600? 2800? Por que 2700? Enfim, GTX 980 G1 Gaming 4GB. Apresenta certos sinais de idade já. Placa-manha Asus Prime Z390M Plus. Fonte Cooler Master foi 650... Como assim foi 650? Não é mais? Perdeu potência no meio do caminho? Vamos dar um azulzinho pra ela. 1MVMe é... Errou. 256GB, leitura de 3500. Ok. 2 SSD de 480GB, Kingston e SanDisk. É um de cada ou dois de cada? Não entendi muito bem. Um HD de 1TB e um HD de 521GB. Deu você ter alguns problemas com números, cara. Como assim 521GB? 2700? Foi 650? Seu PC não tá legal, cara. Você precisa levar ele num psicólogo de PCs. E um Intel Optane. Achamos aí um... Felizardo comprador de Intel Optane. Então, não é coisa fácil de encontrar. Dá uma olhada aqui no setup. Por que você tem umas fãs de garrafa PET segurando a tua placa de vídeo? Não consegui entender, cara. Seu case tá aberto. Por que você tá botando Airflow? O que tá acontecendo no teu PC, cara? O teu PC não tá bem, velho. Dá um copo d'água pra ele. O que é isso? Mano, as memórias aqui, 2700 dele. Ele amarrou as mangueiras aqui. Ok. Tem uma fã que não tá acendendo aqui. Cara, seu PC definitivamente não está bem, velho. As fãs... 3 em 1 aqui. Cara, 5 GHz. Um 9700K com 120mm. Tá segurando bem isso aí? Eu acho que tá travando no sentido de tá travando mesmo, né? Não sei. Meu toque não gostou do seu PC. A gente tem mais uma foto aqui. Tá inclinado, Dimonky. Bota a régua aí. Tá tão inclinado que nem precisa. Olha a TV. Tá dando aflição de olhar. Eu vou logo pro próximo setup, cara. Dá uma olhada nisso aí, porque tem alguma coisa que não está bem no seu PC. Ah, o próximo setup é do Vinícius Santana. Eu lembro do meu Santana. Cadê os... Vamos ver o setup do Vinícius Santana. Segue o setup. Frita tudo aí. Mandou pro lugar certo, felizmente. H110M Asus. Começou bem já. E 5, 7, 400. 2x4 GB, 2, 400 HyperX. GTX 1660 Asus Phoenix. 5, 7, 400. O que é? Walter Cooler PCS Nix. 120 Nix. Eu lembro o nome de banda dos anos 90. Não é um bom nome, PCS. QCAS 500 Watts. Gabi... Gabi? Que porra é? Gabi? Gabi Nox. Ah, é um Gabi... Meu Deus. Para, para. Não, para, gente. Para, 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 para. Não, para tudo. Para tudo. A gente precisa colocar umas regrinhas aqui. Não dá pra você ficar, sabe, diminuindo o nome de coisas que não tem necessidade. Coloca gabinete. Case. Qualquer coisa. Mas Gabi. Gabi não, né, parça? Aí você me judia, né? Tá bom. Gabinete, Nox, Infinite, Omega. Periféricos. Tudo Motospeed. Fechou o setup dragão. Já não é mais dragão, né? Agora vende aqui. Se bem que ainda é dragão, né? Mouse V70. Teclado CK-104. Headset H10. Mousepad P60. Monitor não é. Não é Motospeed. Monitor Ultra Wide 25LG. Por que que a Motospeed usa uns negócios diferentes? Tipo, o mouse é V. Teclado é CK. Headset é H. Mousepad é P. Enfim. Também não vou falar nada, né? Porque a LG deve ser LG, GKZ, V5, H. GK25LW. Alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada aqui no setup do Santana. Santana, acabe com ela. Tá tudo vermelho, Santana. Aí sim, pelo menos tá combinando, né? Tem um double setup. Você mora numa Lan House, Santana? Você mandou o setup da Lan House pra mim? Não vale isso, né, Dimonk? Trapaceou. Ou vale? Não sei, não tem regra. O pessoal manda o setup do trabalho, manda da Lan House. Bom, vamos dar uma olhada no setup da Lan House aqui do Santana. Ok, tudo vermelho, tudo combinando. Eu confesso que o visual desse negócio vermelho... O LED, ok. Mas esses periféricos vermelhos... Tudo... Putz, esses LED aparecendo. Ai, meu Deus. Como é feio. Desculpa, cara. Mas é feio. É feio. E outra. Você tenta, mas não dá pra esconder o PIC 3 em 1. Porque ele reflete de cores diferentes. Apesar do LED ser vermelho, o PIC 3 em 1 se destaca. Né? Afinal, é mostarda e maionese ali também, né? Então, enfim. Walter Culler na frente? Por que que o Walter Culler tá na frente? Por que que ele tá deitado de lado, parça? Que viagem é essa, véi? Não. Não, não. Não. Não bom, não bom. Vira esse Walter Culler pro lado certo. Não tá bom desse jeito. Toca aqui, tá... Nossa senhora, tô passando mal aqui, cara. Meu Deus. Podemos passar logo pro próximo? Vamos pro próximo. Não tô legal, cara. Ah, nossa. Próximo é o Tony Regis. O Regis 8787. Muito criativo o seu nick. O Ryzen 5 3600. Aliás, teve uns Intel hoje, ó. Tá vendo? Já começou com Intel. A pessoa falou que só tem AMD. Ryzen 5 3600 GTX 1070T. AI? MSI? Mas, hein? É uma GTX 1070 ou uma D70T AI? Eu nunca ouvi falar nesse modelo. Existe isso? Possível um negócio desse? Titanium. Ok. É uma mistura de tudo. 8GB Corsair 2666. Futuro Up de mais 8. Muito bom. MB. Placa-mãe B450. Esse negócio de ficar... Enfim. Walter Cooler H115i. SSD de 240 HD de 1TB. Fonte Gigabyte 650. Colorido pra dar... Ah, não. Que pra dar vida interior. Que coisa horrorosa. Não vem com essas justificativas, não. Pelo amor de Deus. Case Aerocool Playa. Playa? É paia ou é playa? Eu não consegui entender. Primeiro LG 144 Hz. Segundo BenQ 75 Hz. Uxi. Mouse King cobre um Moto Speed CK 104. Vamos ver como é que ficou essa combinação maluca aqui. É, só dá pra jogar no YouTube, né? Não dá pra jogar no PC. É verdade. Até que tá organizadinho aqui. A mesa tá um pouquinho empenada aqui, não. Onde você põe a mão, mas até que tá organizado aqui. Os monitores não são iguais, mas parece que combinam. Você tem um problema de alcoolismo ali, que a gente vai borrar. Apaga nóis. Aqui por dentro do PC, ó. Alguém andou assistindo o vídeo do Gamer's Next. Entendendo o que ele tava falando lá, né? Aqui tá simplesmente perfeito. Se bem... Não, pera aí que eu acho que eu não tô entendendo o lado do PC. Ah, mas tá bom também. Ele não virou a foto. Pique 3 em 1. Ah, posso desvirar. Não adianta você colocar o cabo satã vermelho e achar que é pra combinar com as borrachinhas da fã. Não, não fica bom. Satã, cabo satã preto, não é pra ficar parecendo. Nem deveria existir esse cabo. As fãs não combinam nenhuma. Nenhuma fã. Só tem duas fãs iguais. O resto, tudo é diferente. Ah, a tradicional câmera de filmagem de OVNI, né? Manda aí umas filmagens de OVNI pra nós. É certeza que é pra isso, né? Não sei por que você mandou essa foto. Acho que é só pra mostrar a câmera mesmo. Você que tem uma câmera de filmar OVNI também, um batatafone, e também pode mandar o seu setup. Vamos pro próximo. O próximo é o do Vlad. Valad WJ. Setup pra Hackintosh e jogos. Primeira vez que a gente vê por aqui. Vamos lá. Gabinete Nox Hummer. Gigabyte Z390 Horus Master. Intel Core 9-9900KS. Walter Cooler Corsair H115i Pro. Gigabyte RX 590 Gaming. 32GB Corsair Vengeance 3.600 MHz. Duas vezes SSD Corsair Force 480 Giga M.2. Fonte Corsair HEM 850i. E um Samsung 24 polegadas, 1 milissegundo, 144 Hz, 1080p. Nossa, 180p ia ser triste, né? 1080p já tá pouco, mas 180p ia ser mais triste ainda, né? Vamos dar uma olhada aqui no setup. Fora de foco, padrão, né? Padrão setup pra cá é sempre... Sempre tem alguma coisa, né? Ó, os cabos eslivados, coloridos. Eu não entendo por que que até hoje os cases continuam vindo com esses cabos lixo. Quando não vem com aquela porcaria daquele cabo IDE pra você conectar em alguma coisa, né? Aí já é culpa do fabricante e não tem muito o que se fazer, né? As fãs também não são iguais, né? Mas vamos dar um desconto. Ó, o setup até que tá bacaninha, cara. Tá combinando. Cadê o RGB? Essas fãs, cara. Essas fãs... É muito de gosto, né? Ou a falta dele, mas... Não, não é muito legal. Mas o setup tá bem clean, cara. Ó, um dos setups mais organizadinhos que apareceram por aqui. Parece que o cara canaletou tudo aqui bonitinho. Headset Play, babacana. Esse monitor aqui, bom, se bem que você tem uma bela TVzaça aqui em cima, né? Pra poder assistir Core 9 ali. Ó, Cable Management. Coisa rara. O pessoal tem medo de mostrar pra não mostrar a fonte PIC 3 em 1. O cara mostrou até o Cable Management atrás. Tipo, aqui tá tudo em ordem. Cara, tá bem organizado o seu setup aqui. É só fazer duas observações. Um 9900K para um RX 590. Talvez, né? E um setup desse merece um monitorzinho, pelo menos um pouquinho maior. Mas, você deve estar focando aí 144. Tá até que legal. Não sou fã dessas fãs. Mas, de restante, o setup tá bem organizadinho. Parabéns pela organização do setup aí. Sigam o exemplo do nosso amigo. Não é difícil. Próximo setup do Suiren. Sui, sui. Suiren. Eu acho que é isso mesmo. Interno ao case. Entendi o que você quis dizer. Case Aerocool LS 5200. R7 2700, 4 GHz. Walter Cooler Mailstrom 120T, máximas em 60 graus. Ele faz questão de falar, é, 120, mas tá de boa. 2,700 é um CPU frio. Não tem problema. 32 GB, 2x16. Team Group Dark Z, 3000 MHz. MSI Gaming Plus X470. Zotaki Mini GTX 750Ti. Breve 2070 Super. Precisa no breve mesmo, né? A 750 Ti aí tá completamente perdidaça ali. Ela não sabe o que tá acontecendo. 4 TB de HD, 256 GB de SSD. A fonte é uma EVGA BQ 750W semi-modular. 5 fãs 120mm iGo. Vocês precisam parar de mandar update. Manda tudo de uma vez só. Esse negócio de update não é legal. Eu quase que eu não leio isso aqui. Externo ao case. Monitor AOC E970SW 1080p 60Hz. Mais um Samsung Sync Master BX 2050 900p. 75 Hz. 20 polegadas. Headset Corsair HS60 Pro. Podia vender o headset e de repente comprar um outro monitor. Mouse HXSJS500. Que raio é esse mouse? De onde vem isso? Um teclado Knup 1001. Knup não é um nome muito comerciável. Mouse Pad Pombo Shield Standed 9030CM. Ok. Controle DualShock 2 Zenova. Ok. Vamos ver as fotos. Vamos ver as fotos. Você também é fotógrafo de OVNI, né, cara? Com batata fone aqui. Quase não dá pra ver nada. Ok. Do que eu vejo aqui, muito motion blur. Tá ok. Tem uns pés dourados aqui no negócio. Que diabo é isso, cara? Meu Deus. É. Não dá pra ver muita coisa, né? Nossa senhora. Agora piorou, né? Não é PIC 3 em 1 a fonte. Já é grande coisa. 750. Coitado da placa de vídeo ali, mano. Putz. Que pode. Muito perdido ali no meio. Não consigo ver a foto do seu case. Muito motion blur. Vamos pro próximo. Próximo setup é o Cesar Kakamia. Kakamia. K... Katsushi. K é melhor. K é melhor. Não vamos ler o sobrenome, não. O case é um Thermaltake View 71 Preto. Ah, é da Patroa o setup. Esqueci de ver aqui. A placa-mãe é uma ROG M9E. M9E? Que diabo é isso? Nunca vi essa placa-mãe. É CPU i5-9600K. DDR4G Skill TZR 2x8 3x200MHz. RS-RX5700 Block EK Vector. Uma PSU RM850XBR. Duas vezes Loop Walter Cooler Custom Thermaltake CPU Azul VGA Roxo. Um LG... Ah, esse é o nome da LG. Meu Deus. É muito horroroso. 240 Hz. O T. Que porra é T? RS Flare P... Teclado. Meu Deus. Pra quê? Pra quê? Por que eu não ponho teclado, keyboard, qualquer coisa? Por que que vocês gostam de me ver sofrer, cara? Bota o nome das coisas. E um mouse, ROG Gladius 2. Você tem certeza que é da Patroa? Tá com... Mas tá com muita cara de que você queria montar um setup foda, assim. E aí você só queria fazer isso por hobby. E aí você usou isso de desculpa. Porque... Ela tem que ser muito entusiasta pra fazer umas coisas tão específicas, assim. Tipo ROG. Walter Cooler Custom. Rapaz. Ela sabe disso? Tomara que sim. Vamos dar uma olhada aqui no setup. O setup ficou legal. Rosa e branco. Por isso que eu falei preto, o case não parece preto. Pra mim parece branco. Vou fazer uma observação aqui pra vocês, galera. Não levem pro lado pessoal, mas essas capinhas aqui de prástico do smartphone. Meu Deus. Dá um mal-estar essas capinhas amarelas, galera. Não usa. Pega preta de uma vez. Ou compra uma amarela. Vamos dar uma olhada no resto do setup. Teclado ROG. Topzera. Mouse e ROG. Combinando. Meu toque já ficou um pouco mais feliz. O que é isso? Uma xícara de chá. Estranho. O Walter Cooler. Olha esse Walter Cooler, cara. Ficou bem legal o custom aqui. Tem um cabo correndo no meio do case. Tudo ROG combinando. Muito bacana. Acho que é uma das primeiras fotos que não é mandada por Batata Fone. Cara, ficou legal. É que não tem muito espaço. Esse aqui é o tipo de case que serviria um cover aqui, né? Faz falta aquele coverzinho de fonte aqui pra dar uma organizada melhor nos cabos. O case é bem espaçoso. Ficou bem feito aqui. O loopzinho. Aqui é com mangueira. Aqui é com tubo rígido. Ficou bem bacana. Eu acho que foi só uma desculpa pra você montar um setup top à parte do seu, talvez. Meu Deus, até a cadeira. E tem uma patinha na cadeira. Gostei da caixa pra usar. Suporte de headset. Bem criativo. Bem criativo. E a antena aqui pra ir mais rápido, né? Antena esportiva. Vamos pro próximo. Próximo setup é do Danilo Fernandes aqui. Eu juro que eu queria ler primeiro o setup do Danilo Fernandes. Mas a foto me chamou muita atenção. Porque tem um ódio mortal desse wallpaper, cara. Não parece que esse wallpaper foi impresso por uma impressora, tipo essa impressora aqui, quando ela tá acabando a tinta? Fala pra mim que é mentira, velho. É mentira! Quem foi o designer que fez esse? Tem que ganhar um prêmio, cara. Porque tem um degradê falho. Eu não sei. Parece que foi feito em 8-bit o negócio. Seguindo as reviews, vídeos e dicas do Lockgamer e Lucas Peperai, eu jamais indiquei esse wallpaper, pra ficar bem claro. Aí está meu setup custo-benefício. Um Ryzen 5 1600 AF, ASRock B450M Steel Legend, Gigabyte RX 570 4GB, a data XPG D41, 2x8, 3.000 MHz, um Pombo Nidos 500W, um M.2 XPG 6000 Lite 256GB e um SSD Satan Kingston 480GB, HD Western Digital de 1TB. Eu vou dizer que o setup tá realmente muito custo-benefício. Isso aí, cara, bem equilibradinho e eu indicaria esse setup pra maioria das pessoas que buscam aqui. Inclusive, dá até pra você começar com 8G. Então, sigam a dica do nosso amigo, tá vendo? Tem gente que absorve alguma coisa positiva do nosso vídeo. Cara, o setup tá bem organizadinho, bem arrumadinho. Ele deu um tapa ali, deu um talento no negócio. Esse cabo amarelo do Molden... Nossa Senhora! E, cara, pelo amor de Deus, esse wallpaper é muito ruim. No Google tem pelo menos umas 500. E quando vocês vão pôr o wallpaper, uma dica. Bota na resolução do teu monitor. O setup eu não vou nem... Cara, não tenho o que falar, exceto esse case que parece um micro-ondas, né? Eu não cheguei a ver o outro lado, não sei por onde entra ar nisso. Mas parece muito sufocante ali. Do resto, cara, o setup tá bem equilibradinho. Parabéns por ter seguido as dicas aí. Troca o wallpaper, pelo amor de Deus, que... Nossa! Vamos pro próximo. O último setup aqui é do ex-fumante. Ainda bem, fumar não faz bem pro seu PC. Seu pulmão, então, nem se fale. Bom, tem um PC com o dinheiro do auxílio. Comprei um PC com um monitor por 200 reais. O monitor já veio com essa lista verde. É uma GTS 450 de 1GB da ASUS por 150 reais. Um Xeon L5420 mais 4GB DDR2 no AliExpress por 60 reais. A fonte 110 reais. Já tinha os periféricos. Rapaz! Foi bem aplicado o dinheiro, hein? Olha isso. Um Dex PC oferecendo tecnologia e realizando sonhos. Paga nós aí, o cachezinho. 5Q Kinoop. Esse nome não é bom. Nossa senhora, cara. É o melhor que o dinheiro podia pagar, né? Isso não dá pra negar, né? Mas dá uma olhada nisso, galera. Olha, de volta pros anos 90 isso aqui, hein? Olha essa placa que não sei nem determinar a cor. Se é marrom, laranja, amarela. Um HDzão raiz ali. Não é IDE. Já é satã, já é alguma coisa já. Olha a Guerreirona aí. Olha a GTS guerreira. Olha o monitorzão. Nossa senhora. Esse monitorzão foi usado em vários setups. Inclusive nos setups da Positives. Olha o tecladão Redragon ali. Esse aí não dava no orçamento do auxílio não, hein? Mouse da Razer. Pô, tá merda. Já dava pra comprar metade do setup já. Olha a faixa verde raiz aqui. Bom, pelo menos a faixa é retinha, né? Dá pra você alinhar seus ícones ali. É tipo um nível no seu monitor. Pensa pro lado positivo. Pra jogar a CS. É, tá bem honesto. Se for pensar que é pra jogar a CS, tá bom, né? É isso aí, ó. O cara investiu o auxílio dele. Eu acho que tinha coisas aqui mais caras do que o próprio PC. Não sei quanto custa esse headset. Mas o teclado e o mouse é que esse é Razer mesmo. Ó, aqui ó. Um revestimento raiz estilizado da mesa. Cara, foi bom. Investiu, né? Conseguiu montar alguma coisa com orçamento que tá atendendo a necessidade. Pelo jeito tá conseguindo rodar a CS com muitos FPS. Afinal, você deve tá rodando ali em 1024 por 768. E lembrando que você também pode mandar o seu setup aqui pra ser fritado. Mas se você for muito sentimental quanto ao seu PC e não quiser que ele seja fritado aqui, por favor, não mande. Manda lá pro Twitter e marca com a hashtag SetupLockGamer. Tenta de preferência não mandar fotos com batata fone. Tenta de preferência não ficar abreviando coisas completamente desnecessárias pra facilitar a vida da gente aqui. Afinal, o sofrimento já é grande. E vamos deixar os parabéns aí pro nosso último grande guerreiro que conseguiu ressuscitar é mais uma máquina e tá aí agora rodando o saudoso e recente, não é saudoso porque não morreu ainda, curiosamente, o CSGO. Manda aí o seu setup também e deixa aí nos comentários qual foi o setupzão mais raiz que vocês viram aí. Deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo Fritando os Setups. Enquanto isso, dá uma olhada lá nos outros vídeos que já saíram e aproveita e segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Pausando aqui...